Sua lição para mim, eu preciso de Ti, Senhor Eu preciso de Ti, ó paz Sou pequeno demais, me passo, ó paz Lato tudo pra Te seguir A mão pro céu, a mão pro coração, vou tocar E eu dou na minha casa, eu dou na minha vida E a vitória, eu dou na minha vida Vou puxar a todas as coisas, ensina Ensina que tem que ir, eu quero mais Eu quero mais, com o tempo, ó paz E esse aqui, eu dou na minha vida Mas o que dá lá? Eu dou na minha casa, eu dou na minha vida Mas o que dá lá? Eu dou na minha estrutura E essa dor, a todas as feridas Ensina a tensão de tarde Eu quero amar, só tem que ir, eu dou na minha vida Faz um milagre E essa dor é só e feliz de todos nós Uma salva de palmas para Jesus, amém! Eu dou na minha vida E essa dor é só e feliz de todos nós Eu dou na minha vida E essa dor é só e feliz de todos nós E eu dou na minha vida 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 Obrigado.